Cade o Baka? Baka tá editando! Tá editando o vídeo daqui a pouco. Como é que a gente fica nesse jogo aqui, Mouton? Qual que é o tutorial, mano? Que eu não aprendi. É, eu vou ver se a Fanny troca comigo, mano. Ah, moleque! Boa! Brutado, o Empire está seguro em nossa watch. Isso que é Mítico? É... Então, Adriano. É aquilo que eu te falei, cara. Mítico tem muito troll. Língua de Flash. É, mas o campo tá trollado, né? Vamos ver o que dá, cara. Vamos se divertir, mano. Ah, eu vou perder ponto. Pra você ter ideia, a cada derrota que eu perco, que eu tenho, eu preciso de 3 partidas pra recuperar. Porque eu perco 15 e ganho 5, tá bom? Aí, às vezes, quando tá bom, eu ganho 6, 7. Aí, quando tá bom também a derrota, você perde, sei lá, 12, entendeu? O bagulho é assim, mas geralmente é tipo 3 partidas pra recuperar. Não. É, 3 partidas pra recuperar, então, mano, não adianta eu ficar me estressando, velho. Tipo, esse cara já cagou o bagulho, vamos tentar descagar, né? Sei lá, vai que dá certo, mano. Vai que dá, né? Vai que dá. Vamos pensar assim, vai que dá. Olha, já foi sempre um flashzinho. Bom, já tirei a passiva. É sério que aqui... Eu sempre não sei onde que é aquele lugar ali. Eu precisava... Eu percebi que eu não jogo de fã, eu não tenho o que treinar. Mas eu nunca sei qual é o lugar certo dali, mano. É sério, então... Aí, viu? Vamos te cagar o rolê, mano. Sei lá, já tá cagado mesmo. Deixa eu só tirar essa mão aqui que eu preciso concentrar, mano. Vai fazer? Não, né? Ih, vai, ó. Caraca, o malucutor, esse aí tá zoando mesmo, hein? E aí, vai, ó. Vai, ó. Pega móvel. Mano, ele quer porque quer pegar o Blue, mano Ele quer pegar o Blue, cara Tipo, o herói dele ainda dá pra tentar alguma coisa com a ult O meu nem com a ult dá, velho Cê tá doido Cê tá de olho, mano Não consigo clicar, velho Muito complicado Ele só bateu qualquer tecla Vai lá, mano, sai daqui, velho O que você tá fazendo aqui, cara? Sai daqui, cara O que você tá fazendo aqui, mano? Você perdeu, é? Vai lá ajudar o povo Preciso lá no buff Preciso no buff, muto um Preciso lá no buff, muto um Vai lá, vai ele tentar roubar o buff de novo Menino chato, hein, cara É muito chato você ter o buff, tipo, toda hora ter um aliado, né? Amigo não, né? Tentando roubar Vai, mano, vai O pai amado Ficado Tem que contar com um aliado tentando roubar e o... E o inimigo Mete a ult Ele não tem... Ele foi passando sem ult Ele foi passando sem ult, cara O que é isso, mano? Não, vamos até o final, filho Até o final, mano Se você for jogar o bagulho cagado Vamos cagar até o final Que é o que eu tô de fone, mano De fone eu quero jogar até o final Porque fone, pelo menos, a gente Dá umas cordinhas aqui ou tá ali, entendeu? Vai sofrer até o final, vagabundo! Só que a gente tem chance de ganhar mesmo Acho que eu morri Tô vivo Caramba, de um montão de gente ele conseguiu botar só o Alley, mano O que é isso? Não, 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 não Vamos cá, vamos cá, vamos cá Boa nada, sim Pegando o boom Caralho, mano. Obrigado, obrigado. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Será que a gente ganha isso, cara? Doideira. O que não rodou? O que é isso, Mouton? Eu passei na frente dele e não rodou, mané. Caralho, borracheira. Fiquei triste, hein? Fiquei triste. Chateado. Fiquei triste, hein? Fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste. Um grande impacto. Fiquei triste. Boa! Aí ó, vamos ganhar a mané. Vamos ganhar o bagulho aí. Ah, é muito difícil esse jogo. Eu admito pra vocês que esse jogo é muito difícil, é muito difícil cara. É muito complicado cara, esse jogo é difícil demais cara. É muito complicado mano. Não vou nem tentar defender eu acho cara. Mata aí, mata aí. Ah, é muito difícil. 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 Eu já dou, mano. Tipo, uma partidinha dessa aqui eu já não quero mais nem jogar, velho. É, tipo... Olha o nível dos caras, velho. Para, mano. Tipo, não é nem só a trollada, às vezes o cara está desatento mesmo, às vezes, sei lá, até caiu. Vamos ver o cara caiu. Beleza, mas o cara não quer jogar. Tu vê que o cara não quer jogar de jeito nenhum, tá ligado? Sabe, é muita naturidade, mano. Não sei se vai para aparecer. Não sei para que, mano. Não sei se vai jogar de jeito nenhum. E não sei se vai ver a luz. Não sei se vai ver a luz. É para aparecer. O cara não quer jogar. O cara não quer jogar. Tem um outro MOBA, só jogar o V. Ah, eu não gosto. Eu gosto de ML mesmo, só que o problema é que os jogadores estragam demais o game, mano. Os jogadores de ML acho que são os piores de todos os MOBA assim, na moral mesmo. Uma vontade de aparecer, mano. Não sei pra que, mano. Fala ao Lorde, isso. Aê, mano. Pronto. Joga Champion Legion. Eu recebi uma proposta para jogar o Champion Legion, mas eu não fui muito com a cara do Champion Legion, não. Sei lá. Não foi muito minha praia. A cara daGG agora. Posso nem ficar base, mano. Olha, vem o carente. Não fica triste com esse tipo de pressa, os lives são os que melhoram o meu dia, faça com... Fica com Deus, abraço, manda um WhatsApp pro meu amigo Nick. Valeu Nick, tamo junto, valeu Alisson também. Ah, mano, é tipo, daqui a pouco passa, tá ligado? Mas tipo, é muito... Porra, vem uns caras jogando desse jeito assim, a gente se obriga a jogar com esse tipo de play é porra, mano, sei lá, velho, porra, é muito... Todo jogo eu tento ganhar, mano, eu posso botar off meta, eu posso fazer esses bagulho, mas eu tento ganhar, tá ligado? E os caras jogam desse jeito, mano. Não sei explicar, mano, não sei explicar, velho. É frustrante demais. O que mais incomoda, sério mesmo, o que mais incomoda é que pra eles, cara, a quantidade de pontos que eles vão perder, não é... É um terço do que eu vou perder, é isso que incomoda, tá ligado? É isso que... Porra, isso incomoda demais, velho. Tipo assim, eu tô 6 barra 5, mano. Se eu perder, sei lá, velho, ah, você vai perder um ponto, mano, dá pra ver, seu time deu pra ver que tá trolando. Tá 0 barra, daí, porra, beleza. Você acha um sistema assim, vai ser maneiro. Nem tava ligando, mas tipo, o cara vai perder, eu vou perder mais do que o cara, mano. Que tá trolando, tá ligado? É foda de mar, é muito foda, mano. É um bagulho tipo, porra, mano. É revoltante, tá ligado? Caralho, foi cancelado umas 50 mil vezes, velho. Acho que o pai é uma arraba, né? Você não vai me matar, não, mano. Eu nunca vou ser alone. Hum, hum, hum. O bicho me ignorou. Nossa, mas será que os cara vai perder isso aqui ainda, mano? Será que os cara perde isso aqui ainda, mano? Olha a quantidade passada que eu tô dando nele. Olha isso, cara. Vai ver se eu tivesse 100 buff. Quantidade de passada aí que eu dei no maluco, ó. Valeu Coisas, obrigado! Valeu Adonis! Dizem que falou que a comunidade do LoL é muito pior. Ah, eu não acho não. Sei lá. Porque sabe por quê que eu não acho a do LoL o pior, mano? Vou explicar pra vocês, mano. Só esse pato aqui pra mim já é suficiente como argumento pra vocês. Vocês aí tiram as suas opiniões. Lá tem um stream chamado Rastad. Rastad adora xingar no chat todo mundo. É rage pra caramba. Muito tóxico. Esse streamer. 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 Perdeu 4 contas pro rage, mano. 4 contas banida. Conta banida, mano. Então não tem como ser pior. É porque é muito grande. Então a quantidade é maior. Mas também tem muito mais player que presta realmente atenção no que realmente importa. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu achei que o streamer faz isso, mano. Acontece isso com o streamer. Quer dizer que o bagulho não é impune, sabe? Então eu não acredito que o LoL é pior, não. Pelo menos na época que eu tava, não. Na época que eu tava, o LoL era muito da hora. Nem se comparava a ML. Nossa, nem de longe. Tem noção com o streamer? Mano, ele tinha tudo na conta dele, mano. O cara é tipo... Desafiante. Poxa. O bagulho todo, mano. A cor tá cheia de coisa. Vai pra evento da Monton e toma banho do mesmo jeito. Tem saudades de estar solo? Tem uma coisa que não volta. Dê clip. Salve. Ah, volta, mano. Só não volta em estar, né? Mas eu também não quero jogar solo, mano. Olha aí. Esse cara já tá me fechando aqui, ó. Ô carência. Ô car... Ô gente, na moral. Quando vocês forem jogar, mano. Joga na moral. Não joga igual esse cara aqui não, mano. É muito chato. Porque tipo, ele nem vai me matar, mano. Tá ligado? Ele só quer aparecer. Isso é muito chato, mano. Tipo, a gente que tá de streamer aqui. A gente pode dar o salve. Pô, aparece. Vamos mandar o print. A gente vai e manda o print. Vai ficar seguindo assim. O cara esquece até os amigos dele pra vir colar atrás. Isso é muito chato, mano. Isso é muito chato mesmo. Sério mesmo, cara. Fica um jogo muito artificial, mano. É só eu correndo dos caras. O foco não fica nem mais em levar anexo, essas coisas, sabe? É muito chato mesmo. Joga na moral, velho. Quando cai com qualquer streamer. Não é comigo exatamente, não. Eu ganho um monte de jogo porque os caras ficam me focando desse jeito aí, igual pão. Eu ganho um monte de jogo assim, mano. Eu ganho um monte de jogo assim, mano. Vou usar ele pra limpar. Ele é minha base de mana infinita. Mano, esse cara vai perder esse jogo, velho. Ou não. É, deixaram a gente sonhar. Se a gente pegasse o Lord, a gente ganhava, sabia? Tinha uma chance bem grande. Agora acho que não ganha mais, não. O Lord é muito difícil. Vou ver se eu trago os caras pra cá e tento defender, tá ligado? Vou ver se eu trago os caras pra cá e tento defender, tá ligado? Não tem pra que ficar me matando pra levar tanque, não. Não tem motivo nenhum pra eu ficar batendo nele. Assim como ele também não tem motivo pra me bater. É perca de tempo. Não, 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 não. Não, não, não. Não conseguiu clicar. Sete escadas, show mano. É impressionante como o time dos cara não conseguiu dar GG, velho. Infinite power, 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 power. Se accelerate, pressupo. Não, eu volto, vale. Cumpleito de terminar. O Sério Caçador era o Sério Caçador, mano. Se eu ligar, tivesse um bagulho pra quebrar a armadura. Caralho, eu acho. De velho que deu, hein? Acho que o ranço finaliza aí. Finaliza, será? Tá bom. Eu tenho que ficar numa das rotas. Se sair, acaba o jogo. Até pra ele é difícil ficar lá. Acho que os caras não vão fazer a Lorde. Esses caras não tem dano pra Lorde. Puxa, estão se matando pra levar o Atlas. Chegou o Skarenti. O Liga não tá conseguindo ficar nessa lane, então eu fico. Tá bom que o meu time pode levar o Lorde lá. O Tank não tá lá, não. Tô. 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 Tadam 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 tdadam tdada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri